Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal se não for inscrito. Acho que é consensual a opinião dos palmeirenses de que o Alan não vem mais pro Palmeiras, né? Mas eu já tinha comentado naquela primeira entrevista que ele deu depois do jogo do cara bobo, que eu tinha sentido que ele gostaria de jogar aqui. E ontem, após o jogo do Atlético contra o Milionários, ele foi perguntado e até questionado sobre a informação que a Leila trouxe de que foi o staff do Alan que procurou o Palmeiras. Eu queria que você percebesse na reação do jogador, se você também não sente que ele gostaria de jogar no Palmeiras. Só que parece que mais uma vez a demora da nossa diretoria em agir e ser precisa, afastou mais um bom jogador do Palmeiras. Eu pelo menos considero um bom jogador. O que você acha? Deixa aí nos comentários, vamos ver o vídeo. Agora falando um pouquinho de futuro, em tua cabeça, hoje a Leila veio falar sobre aquela tua declaração na Venezuela e ela disse que foi teu staff quem foi buscar o Palmeiras. O que você tem a declarar sobre isso? Não, não tenho nada a declarar. Enfim, não vou comentar mais sobre isso. Ficou no Atlético? Não vou comentar nada sobre isso. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.